Lucão, cadê a cabeça de cavalo? Lucão, eu te desafio a se vestir de jogador de futebol e cair perto de alguém como se aquela pessoa tivesse feito uma falta em você. Galera, antes do desafio eu vou responder uma outra pergunta que me fazem muito, que é... Lucão, qual é o seu time de futebol? Como algum de vocês já sabe, meu time de futebol é o... Santos, mas... Time de velho... Time de velho é a... Galera, entrando nesse assunto de futebol, eu queria apresentar pra vocês um aplicativo muito louco que é o OneFootball. Com toda essa coelhinha de gravar vídeos, editar e estar sempre postando coisas em todas as redes sociais. Eu não conseguia mais acompanhar o meu time. E depois desse aplicativo eu conseguia acompanhar tudo, mano. Inclusive times internacionais até, porque ele manda as notificações e as notícias e consegue acompanhar de forma muito fácil. Eu vou mostrar pra vocês. Ele mostra as notícias mais recentes e relevantes do futebol. Mostra também os placares ao vivo, resultados dos jogos e várias outras coisas. O aplicativo é gratuito, galera. Ele tá disponível tanto pra iOS quanto pra Android. Vocês podem baixar clicando no primeiro link na descrição. Eu peguei um celular aqui de casa que não tinha o aplicativo. Acabei de instalar ele pra vocês acompanharem junto comigo como que ele funciona. Logo de cara você pode escolher aqui seu time favorito. É lógico que... Lógico que eu escolhi aqui o Santos, né, mano? Aí aqui você escolhe as competições que você pode acompanhar. Clicando nessas estrelinhas. Você pode acompanhar a Premier League aqui também, ó. Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana. No caso, todos os campeonatos que estiverem rolando aí com o seu time, você pode colocar e clica em começar. Aqui vocês vão ver que ele já vai pra todas as notícias que estão rolando. Clicando aqui no canto esquerdo, vocês vão ver que tem a opção favoritos. Vocês podem clicar nela e vocês vão poder editar o perfil de vocês aqui também. Buscar competições, buscar times. Por exemplo, clicar aqui em buscar competições. Você pode buscar competições de vários países. Tem uma série de países aqui que você pode clicar lá pra receber notícias. Aqui em buscar times, você pode, por exemplo, ir aqui em Internacional Clubs, na Liga dos Campeões. Selecionar um time internacional que você acompanha aí. Por exemplo, aqui eu selecionei o Barcelona. Vou receber agora notícias do Barcelona também. E é isso aí, galera. Como vocês acompanharam um pouquinho, o OneFootball é bem simples de usar. Baixem ele clicando aqui no primeiro link da descrição. É de graça, beleza? Tamo junto, bora pro desafio, então. É nóis! Isso aí dá do vulcão. Foi falta aqui, mano. Foi falta aqui. Foi falta aqui, ó. Foi falta aqui. Eu não fiz nada. Pode cair, pode cair. Alguém aí? Fiz vermelho, né? Boa! 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 Ah! Ai, Luiz! Você tem falta aqui, ó. Aí, ó. Tá bem aí? Tá bem aí? Pode continuar. Segue o jogo. Segue o jogo. Foi falta aqui Foi falta aqui Amarelo aqui, um ódio Mais um ódio, tem que tirar ela do campo Tá tudo bem aí? Segue o jogo, segue o jogo O que é isso? Lucão, te desafiou chegar em um casal falando partes da música 50 reais e entregar 50 reais pra eles? Vamos ver o que deu nesse desafio Bonito Que bonito, hein? Será que eu tô atrapalhando o casalzinho aí? Não Eu não sei se eu dou na cara dela ou bato em você Mas não vim atrapalhar a sua tarde de prazer E pra pagar a dama que te satisfaz Toma aqui seus 50 reais É isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo Eu achei engraçado Aí na hora do dinheiro você é obrigado É isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo Como vocês viram, voltamos aí com os desafios Vai ter muito vídeo de desafio aí pra frente Então comentem mais desafios aqui embaixo Pros próximos episódios aí E é isso aí galera, deixa o like Compartilha o canal pros amigos Conhecendo também essa zoeira aqui E é isso, tamo junto Até o próximo vídeo É nóis